O governo do Rio Grande do Sul liberou e as obras na ERS 411 que liga os municípios de Montenegro, Brochira e Maratá vão ser retomadas. O retorno das atividades acontece depois que o Executivo Estadual quitou uma dívida com a empresa Estratura ainda de 2018. Com isso, a subsidiária da Petrobras volta a fornecer o asfalto. O material é necessário para a pavimentação de vias. Nesta primeira etapa, vão ser 400 toneladas de material fornecidos ao Departamento de Estradas de Rodagem, o DAIR. A autarquia já começou a repassar também o material para superintendências regionais. Agora, um cronograma vai ser elaborado junto ao DAIR para atender trechos que estão em piores condições de manutenção, como a ERS 411. As obras na ERS 411 iniciaram em outubro de 2018, foram paradas no fim do ano passado e desde então a população é quem mais sofre com o estado precário da via. A Maurício da Petrуска A Maurício da Petrza